olá tudo bem então hoje a gente vai continuar fazendo tá a pala eu tenho mais 11 carreiras para fazer então vamos lá carreira 11 passa uma correntinha e aqui mesmo um ponto baixo uma duas três correntinhas vem aqui no próximo espaço um ponto baixo aqui no próximo espaço vou fazer o meu leque aqui um ponto alto 2 3 4 e 5 pontos altos aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço do meio eu vou na terceira correntinha e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo aqui no próximo espaço o meu leque ok aqui eu estou repetindo tá o mesmo que eu fiz nesta carreira aqui ó ok é a mesma coisa tá faço o leque de 5 prendo aqui no seguinte com um ponto baixo faço três correntinhas aqui na terceira correntinha 12 aqui na terceira passa um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo um ponto baixo e aqui eu faço meu leque novamente tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira eu aqui para terminar a carreira eu faço uma correntinha aqui no ponto baixo eu faço meio ponto alto tá agora vou fazer a carreira número 12 uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço e faço aqui um ponto baixo uma correntinha ouvir aqui no ponto alto alto e faço aqui um ponto alto a correntinha aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma corrente aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui no último um movimento alto faço uma correntinha vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo 3 correntinhas um ponto baixo na próxima argolinha e faço novamente uma correntinha e vem aqui no leque e vou repetir um ponto alto uma correntinha 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 e aqui no último um ponto alto ok vai ficar com cinco pontos altos separado com uma correntinha faço uma correntinha e aqui faço um ponto baixo 3 correntinhas e um ponto baixo no próximo espaço faço uma correntinha e começa novamente então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui pra terminar tá eu faço uma correntinha vem aqui no ponto baixo faço um ponto baixíssimo tá assim desta forma eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma correntinha e um ponto baixo vou começar daqui tá então agora a gente vai fazer a carreira número 13 tá eu faço aqui uma correntinha vem aqui no ponto alto e vou fazer a minha bolinha aqui tá 3 laçadinha arremata e aqui eu vou fazer duas correntinhas de separação tá então aqui no ponto alto faço novamente a minha bolinha aqui arremata e arremata duas correntinhas vem no próximo ponto alto e vou repetir minha minha bolinha e duas correntinhas o próximo ponto alto minha bolinha tá e duas correntinhas e aqui no último ponto alto eu vou repetir novamente minha bolinha aqui assim desta forma agora eu faço uma correntinha aqui no espaço faço um ponto baixo faço uma correntinha aqui no ponto alto eu vou repetir novamente tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira aqui então chegando aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo tá então agora eu vou caminhar até esse espaço tá entre a bolinha e outra então aqui na correntinha faço um ponto baixíssimo aqui na bolinha um ponto baixíssimo e aqui nesse espaço um ponto baixíssimo tá agora a gente vai fazer a carreira de número 14 então aqui nesse lugar eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 123 no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 no próximo espaço um ponto baixo eu estou repetindo esta carreira aqui ó tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas aqui entre uma bolinha e outra nesse espaço eu faço um ponto baixo um dois três aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três no próximo espaço um ponto baixo um dois três aqui no espaço um ponto baixo então aqui no leque vou ficar com três argolinhas de três correntinhas tá e vou aqui né fazer aqui entre um leque outro vou fazer cinco correntinhas dois três quatro cinco aqui eu começo novamente ok então chegando aqui eu vou fazer duas correntes tinhas um ponto alto aqui no ponto baixo onde eu iniciei e assim eu fecho né a minha carreira ok agora vou fazer a carreira número 15 faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas eu venho aqui nessa primeira argolinha e faço um ponto baixo tá agora nessa próxima argolinha eu vou fazer o meu leque só que eu vou aumentar o ponto tá então aqui tenho dois aqui três quatro cinco seis pontos altos tá então aqui eu estava fazendo com cinco agora vou aumentar pra seis tá o resto vai ser a mesma coisa tá bom então aqui eu vou estar repetindo essa carreira aqui ó tá então aqui eu fiz um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na segunda correntinha eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo e aqui na seguinte eu faço meu leque de seis pontos altos então é só seguir fazendo da mesma forma somente com esse aumento nos leques tá bom então em todos os leques vocês vão fazer seis pontos altos chegando aqui eu vou fazer uma correntinha e aqui no ponto baixo vou fazer meio ponto alto ok agora eu vou fazer a carreira número 16 passo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar faço um ponto baixo faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vem aqui nesse próximo espaço faço um ponto baixo uma correntinha e aqui no leque eu vou fazer a mesma coisa que é esta carreira tá e aqui embaixo esta carreira igual não vai mudar em nada a única coisa que é diferente aqui é que aqui tem seis pontos altos então vou fazer seis pontos altos aqui separado com uma correntinha tá eu faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha até terminar o meu leque é só seguir fazendo dessa forma tá assim aqui mais um ponto ok então aqui olha só tenho 123456 ok feito isso eu faço uma correntinha vem aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo aí começa novamente eu começo novamente faço uma correntinha vem aqui no ponto alto e faço aqui o ponto alto e uma correntinha então é dessa forma que eu vou seguir fazendo a volta inteira então aqui no final eu faço aqui no final eu faço uma correntinha vem aqui no ponto baixo onde eu iniciei faço um ponto baixíssimo ok vou entrar aqui na argolinha faço um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui mesmo nesse mesmo lugar faço um ponto baixo agora eu vou repetir esta carreira aqui ó das bolinhas tá essa daqui essa daqui é tudo igual ok então aqui vou fazer duas correntinhas tá vou aqui no ponto alto do leque e vou fazer a minha bolinha aqui assim faço aqui 3 puxadinha faço aqui 3 puxadinhas faço minha bolinha arremata e arremata e faço uma correntinha vou aqui no próximo ponto alto e vou repetir a mesma coisa então vou acelerar um pouquinho aqui tá depois eu mostro pra vocês depois que eu fizer a bolinha tá para não haver qualquer dúvida olha só eu fiquei com seis bolinhas tá aqui eu faço duas correntinhas pega aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas e aqui começo novamente ó no primeiro ponto alto eu já começo fazendo a minha bolinha ok então é só seguir fazendo dessa forma até o final tá chegando aqui no final vou fazer uma correntinha um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo onde eu iniciei tá agora eu vou caminhar até aqui ok depois da bolinha então aqui vou fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto aqui tá nessas duas correntinha aqui na bolinha e aqui no espaço ok eu vou começar daqui então aqui eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar faço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas então é o seguinte aqui eu vou modificar também tá então nesse próximo espaço eu faço um ponto baixo tá tá então uma argolinha de três agora vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou pular uma bolinha duas bolinhas nesse próximo espaço eu faço um ponto baixo ok então uma argolinha de 5 uma duas três correntinhas bem nós nesse próximo espaço e faço um ponto baixo então aqui em cima do leque vai ficar assim uma argolinha de 3 15 e uma de três ok então para passar para o próximo leque eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui entre uma bolinha e outra eu faço um ponto baixo então agora é só repetir primeiro eu faço uma de três e aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas eu pulo uma e duas bolinha nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu faço um ponto baixo ok então vai ser assim um de três um de cinco de 315 de 315 tá bom terminar eu faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo tá agora vou fazer a carreira número 19 faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo tá agora aqui na argolinha de cinco correntinhas eu vou fazer um aumento novamente tá então aqui dois pontos altos 34567 pontos altos vem aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo então agora vou repetir novamente tá então aqui é feita da mesma forma só que com esse aumento aqui novamente tá como nós fizemos aqui ok então é só seguir fazendo o o leque com sete pontos altos então aqui eu faço três correntinhas vem aqui no ponto baixo onde eu iniciei fecho com um ponto baixíssimo tá eu venho aqui nessa próxima argolinha e faço aqui um ponto baixíssimo uma correntinha aqui um ponto baixo uma correntinha vem aqui no leque e faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha eu vou seguir fazendo conforme eu fui fazendo nessas outras carreiras também exatamente igual ok vou só terminar aqui só pra vocês não terem dúvida tá então aqui ó ponto alto correntinha e ponto alto tá então aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis sete pontos altos separado com uma correntinha tá aqui no seguinte faço uma correntinha vem aqui na argolinha faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu faço meu ponto baixo um ponto baixo uma correntinha e aqui eu começo novamente ok então é só seguir fazendo assim até o final bom chegando aqui eu fiz um ponto baixo tá nessa argolinha uma correntinha e vou fazer aqui meio meio ponto alto ok então agora a gente vai fazer a última carreira tá então a carreira número 21 eu faço uma correntinha aqui mesmo faço um ponto baixo faço aqui duas correntinhas eu vou vir aqui no leque e vou trabalhar aqui no espaço tá eu vou fazer aqui ó um ponto alto dois três quatro cinco cinco pontos altos tiro aqui a minha agulha pego no primeiro ponto alto pego a laçadinha tá dessa forma aqui e puxa aqui fazendo uma pipoca faço uma correntinha vem aqui no próximo espaço e vou repetir novamente então em todos os espaços que eu tiver aqui do leque eu vou fazer uma pipoca tá então olha só ficou assim tá então uma pipoca equivalente a cinco pontos altos e fiz aqui uma correntinha de separação uma pipoca uma correntinha uma pipoca uma correntinha tá eu fiquei aqui com uma duas três quatro cinco seis pipoquinha ok agora eu vou fazer duas correntinhas eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixo ok duas correntinhas e passo para o próximo leque nesse espaço eu faço novamente a minha pipoca então é assim que eu vou fazer a última carreira ok então chegando aqui eu faço duas correntinha tá e um ponto baixa baixíssimo aqui no ponto baixo ok então no próximo vídeo eu estarei fazendo a separação das mangas e do corpo a e aqui ele fica assim mesmo tá curvadinho conforme você vai fazendo olha só ele vai se ajeitando ok então não precisa se preocupar ele fica assim mesmo enroladinho tá então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau